Tá ótimo, tá ótimo. Valeu, vamos ser rápido pra que tu consiga fazer o teu trabalho com calma que tu sabe, o maior inimigo do trabalho é o tempo. Se tu ficar agoniado ou se tu não me chamar no começo já pra tirar as tuas dúvidas, deixar lá pros 45 do segundo tempo, acaba ficando nervoso no final e é. Então, vamos corrigir e em seguida eu passo o seu trabalho. Não vai precisar copiar nada, tá? É inúplica, só faz os cálculos, me entrega na folhinha de papel com o nome da dupla e deu. Então, olha só. Página 26, questão 47. Calcule o valor de x de a e dos demais ângulos. Caramba, ele quer saber os ângulos tudo. Esses ângulos são o que, gente? Congruentes. Congruentes. Não precisa nem lembrar que são os alternos e internos. Só de perceber que é pequeno e pequeno, já faz 2x mais 12 igual menos 14. Mais, passa? Menos, passa? Isso, então vamos fazer assim, ó. O mais 2x vai pra lá. Menos 2x. E o menos 14 vem pra cá. Mais 14. 12 mais 14? 26. 26. 3x menos 2x? Agora que eu achei o valor do x, o que eu faço? Substituir. Vou substituir no 3x menos 14. 3x. 3x. 26 menos 14. 3x 26 é 60 mais 18. 78 menos 14? 74. Mas o cara quer o valor do a. Sim. Diminui 180. Pode ser, mas só pra gente deixar bem elegante a solução, isso aqui não é meia volta? Sim. E nessa meia volta tem o a, mais o 64. Isso aqui não deu 64? Sim. A mais 64 é igual a, mais, passa? Menos. 180 menos. A igual. 116. 116. Já que ele pediu todos os ângulos do mundo, então beleza. Eu sei que todos esses pequenos aqui medem 64. É 64 em cada lugar deles aqui. E todos os grandes medem 116. Que todos são iguais ao A. Isso. Todos são iguais ao A. Beleza, galerinha? Não teve nada de mais, né? Percebi que eles eram congruentes, igualei, achei o X, substituí, pronto. E esses caras aqui são congruentes? Lá na página 33, sempre que for um pequeno com um grande, soma igual a 180. Muito obrigado. Porque são suplementares. 75 mais 45? 120. O mais 120 graus passa para o outro lado. Menos de 180 menos 120. X igual 60 graus. Eu sei então que o X é 60. Quanto é o ângulo todo? 60 mais 45? Isso, 60 mais 45? Então, todos os ângulos grandes metem 105. Todos. Todos os grandões são 105. E os pequenos? Todos são 75. Lógico, aqui. Aqui mede 75. Aqui também mede 75. Certo? No trabalho eu vou ser bem mais prático. Vou pedir para calcular o X e o valor do ângulo. Só. Não vou precisar que tu represente todos aí no desenho, que aí também fica um pouco chato. Certo? Vamos fazer a última ali da página 30B para passar o trabalhinho. Na sequência da questão, galera, o desenho é esse aqui, ó. Lá na letra B, retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo aqui é 2X mais 16 e o de baixo 76. Primeiro, o nome deles, qual é mesmo? É. É. Pela maneira como a galera está respondendo, eu percebo que não é uma deporeba, que é um entendimento. eles olham, pensam e respondem. A galera percebeu, está dentro, interno. E viu o outro, mesmo lado, colateral, colateral interno. E os colaterais são sempre sul? Internais. Isso. Quer dizer que soa? 180. Claro, 180. Está bonito o negócio. 2X, 16 com 16, 80, 92. É isso? É. É. Mais passa? Menos. Menos 92. Primeiro tira 90. Só vai 90. 90. Aguarda, tira 2. 88. 88. Que bonito, está multiplicando, passa? 18. 88 por 2? 44. Acabou? Não. Não, porque o cara está pedindo o valor dos ângulos. Espera aí, se aqui é 76, aqui é? 116. E aqui? 116. E esse aqui pequenininho? 116. Todos os pequenos medem 76. Está faltando só o ângulo grande, que é o 2X, mais 16. Vai ficar duas vezes. 44, mais 16. Mais 16. mais 16. Finalmente, 90, 104. 104. Muito bom. Então, todos os ângulos grandes, esse, esse de baixo, esse aqui, esse aqui, todos medem 104. já que ele pediu os demais ângulos, né? Para mim, me traz de tudo mal, eu conculei tudo. Beleza, galerinha? Certo? Eu vou passar questões, uma dessa e uma dessa, vou até aproveitar, de repente, os desenhos que já estão no quadro, e mais uma das anteriores ali, que são mais fáceis ainda. O objetivo do trabalho, gente, é único e exclusivamente, aumentar a nota de vocês. Antes de entregar, se houver uma gota de dúvida, me chama, tira essa gota de dúvida, entrega, eu quero 10, não quero 9, eu quero 10. 1, 9, 2 eu aceito, mas eu quero a grande e imensa maioria de 10. Então, faz com carinho, e na hora de entregar, entregue já com a certeza que você entrou. Fala, isso, mas como eu pedi a página 30, eu vou parar aqui, então, até porque senão vai ficar um pouquinho, um pouquinho longo demais. Assina a tarefa, já anota a tua tarefa, então, além da página 16, anota ali, página 27, porque a 26 a gente já fez, e a 31, é isso aí. 16 são só 2 probleminhas bem boas, a página 27 tem 4 probleminhas tranquilinhas, e depois a 31, 4 também, é isso. Anotou a tarefinha? Para quando essa tarefa? Segunda. Para segunda-feira, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.